Música 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 O que é? Se barriga cheia O que é? Entre o tempo das correntes O Brasil não se bargou Pai com que fotos foram velhas Que pra sempre evoluou Cantando o teu preconceito E ele nunca se calou Com coisas do seu direito Não tem a ver sem dor Ele uniu a nação Cantou raças e gerações O que é a maior cultura Popular no meu país Vem com você, vem com a ver Nosso canto traz a xer Nosso samba tem raiz Vem com você, vem com a ver Nosso canto traz a xer Nosso samba tem raiz Salve o negro, salve a bola Liberdade, salve a história Meu canção pode cantar Hoje a velaça deu Nosso samba não foi Vem com você, vem com a ver Salve o negro, salve a bola Liberdade, salve a história Meu canção pode cantar Hoje a velaça deu Nosso samba não foi Vem com você, vem com a ver Ele no tempo das correntes O canto doce do amor Batou de nós com o velho Que pra sempre evoluou Cantando o teu preconceito Ele nunca se calou Com coisas do seu direito O samba desce do amor Ele não tem uma nação Cantando passas e gerações Hoje a maior do buraco Com o outro lado do meu país Vem com você, vem com a ver Nosso canto traz a xer Nosso samba tem raiz Vem com você, vem com a ver Nosso canto traz a xer Nosso samba é pura raiz Salve o negro, salve a bola Liberdade, salve a história Meu canção pode cantar Hoje a velaça deu Nosso samba não foi Vem com você, vem com a ver Salve o negro, salve a bola Liberdade, salve a história Meu canção pode cantar Hoje a velaça deu Nosso samba não foi Mas a viva Coviva Oi, a velaça deu Nosso samba não morreu Martim tá indo a convivar Oi, a velaça deu Nosso samba não morreu Oi, nós a viva Coviva Amém. Que as pessoas me assam E não me envenham Nem mais Ao sobrar E na sua casa Sempre onde a alegria E eu vivia Não contém Como contém E a meu lado E eu me sinto Mas não para o meu amor Seria o fim Eu vou calar Mas não para o meu amor E eu me sinto Quando o grande amor A minha Deus E eu me sinto Porque era sonhado Eram os meus sonhos Seria o fim E eu vou calar Eu não prestei do amor De mar Eu não prestei do amor Deixe-me Pássaros cantar Quero nascer Quero viver Deixe-me Deixe-me Preciso cantar Eu não prestei do amor Ou por aí Eu não prestei do amor 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 Obrigado Sim Sim Tudo sim Ai